Olá! Hoje nós vamos iniciar uma nova série de vídeos, dessa vez sobre os três cérebros. E você aí achando que só tinha um, né? Talvez você já tenha ouvido falar de um segundo cérebro correspondente ao intestino, por conta dos avanços dos estudos da microbiota humana. Mas vamos começar do início. Na década de 60, o Paul MacLean, um neurocientista norte-americano, propôs uma divisão do cérebro crâniano em três unidades funcionais, baseado no extrato evolutivo dos vertebrados. A primeira camada corresponde à camada mais primitiva e instintiva, ele chamou de reptiliano. A camada mediana, associada aos afetos, memória e socialização, ele chamou de límbico. E a camada mais superficial, o córtex, associado às funções racionais, a lógica e o pensamento. Essa simbologia tríade é muito interessante para associarmos ao autoconhecimento. Se estendermos essa ideia para o corpo, vamos perceber que, de uma certa forma, a anatomia do corpo já favorece essa tríade de inteligência. Nossa estrutura óssea é formada por uma periferia de membros superiores e inferiores, com características muito semelhantes, como a gente percebeu nos vídeos anteriores sobre os membros. Essa periferia se acopla a um eixo formado por estruturas ósseas, que formam cavidades esferóides, que preservam órgãos vitais, e por que não dizer, os cérebros do corpo. Vamos perceber que a cavidade craniana protege o cérebro craniano, aquele que você já chama de cérebro e que ordena todas as funções do seu corpo. O tórax, com sua cavidade formada pelas costelas, protege órgãos vitais, e o mais importante de ser mencionado hoje é o coração. E os quadris protegem os órgãos sexuais importantes para a reprodução e manutenção da vida no planeta, e também protege os intestinos. Durante muito tempo na nossa história, o cérebro, principalmente no ocidente, foi considerado o órgão mais importante do corpo. E a racionalidade, uma função associada a esse órgão. Daí, uma supervalorização cultural sobre a razão. Afinal de contas, essa capacidade de raciocínio é uma característica que nos diferencia de outros animais. Porém, o que essa perspectiva dos três cérebros nos possibilita pensar é que o ser humano, ele não é só razão, ele é também emoção e instinto. E cada uma dessas funções tem órgãos relacionados e correspondem a tipos de inteligências diferentes. Por exemplo, quando estamos diante de um perigo, ou quando nos apaixonamos por alguém, sentimos uma sensação de frio na barriga. Ou seja, instintivamente, pressentimos que algo está para acontecer, antes mesmo de racionalizarmos sobre o que é isso que está acontecendo. E isso nos revela que não precisamos ficar apegados apenas à razão para nos adaptarmos às circunstâncias. Algumas vezes, sabemos uma coisa que racionalmente não conseguimos explicar. Simplesmente sentimos que não é para irmos por determinado caminho. E depois vemos no jornal que algo trágico aconteceu exatamente no lugar que sentimos que não era para ir. Chamamos isso comumente de intuição, uma espécie de inteligência instintiva, arcaica. Portanto, pensarmos o ser humano a partir de seus três cérebros é considerá-lo em suas três características primordiais. Pensamento, emoção, instinto ou intuição. Nos próximos vídeos, vamos falar um pouquinho mais sobre cada um desses cérebros e suas inteligências. Não deixe de acessar nossas redes para mais informações como essa. Conheça seu corpo, respeite seus limites e cuide-se! Obrigado! 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 Obrigado.